Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer para vocês uma novidade aqui que eu plantei na minha granja Instalei os novos bebedouros automáticos Ele é eficaz, ele funciona, ele ajuda no combate às bactérias Ele só disponibiliza ali aquela água suficiente para as galinhas Não tem aquela mudança de água para ficar derramando e contaminando o ambiente Então é sensacional Você que na sua criação de galinha, seja grande ou seja pequena, não tem esses bebedouros Instale um para você ver como é bacana O preço dele não é caro, é bacana, custa em média de 60, 65 reais No máximo de 70 você encontra por aí O meu eu comprei pelo Mercado Livre, entregou aqui, tranquilo Então assim, funciona galerinha, show de bola Só que para mim instalar esses bebedouros, galera Primeiro eu tive que instalar um esquema de fazer uma caixa d'água Por quê? Porque a caixa d'água no alto impulsiona os bebedouros funcionarem Então isso foi tudo da caixa d'água, em vez de ligar direto da rua Aqui galera, eu tive que instalar aqui um registro de 20 Instalei esse registro de 20 aqui para quê? Para meter o controle, tudo o que eu for fazer de manutenção Eu venho aqui, fecho o registro e controlo tudo Agora vamos aqui para vocês verem como ficou bem bacana os nossos bebedouros que eu instalei Você pode ver aqui, eu instalei dois nessa baia aqui Nas outras demais também eu instalei, mas eu vou mostrar aqui para vocês E aí se você acompanha aqui o sistema do cano Como que funciona o sistema do cano Ele vem lá daquela caixa d'água que vocês viram lá Aí para aqui, ó Aqui eu coloquei uma curva, um joelho e coloquei uma torneira ali para me lavar os próprios bebedouros Né? Novos Então galera Ele é simples demais, ó O que eu utilizava antes Era esse bebedouro aqui Ficava aqui nessa mesma altura, pendurado Todo dia de manhã eu tinha que fazer o quê? Abria esse bebedouro Lavava isso aqui Tchá, tchá, tchá Chacudia, jogava água fora Pegava pedrinhas com terra, jogava aqui dentro E dava aquela barulhada para comer um pouco o limbo de dentro E mesmo assim, ó Como vocês podem ver aí, ó Ele fica verde Ele fica verde E não fica muito eficaz Ele funciona Mas, se puder modernizar o negócio Modernize, facilitar até seu próprio dia a dia Então esses aqui eu acho que eu não vou usar mais Só se algum desses quebrar E não tiver no mercado para comprar Eu vou utilizar isso até chegar aos novos Agora essas bebeduras aqui são fantásticas Esses aqui É show de bola, ó Aqui já é água, como vocês podem ver, água Água fresquinha Aqui dentro E a facilidade é enorme No cano de 20 Lá em cima no cano de 20 Você pega uma furadeira Fura um buraquinho Pega uma furadeira desse padrão aqui Fura um buraquinho Passa uma fita Veda rosca nele Bota uma cola E vai encaixa Quando você encaixar no cano Ele já tem uma trava A trava própria aqui Aí você trava Marra um aramezinho assim para reforçar E ele vai ficar daquele jeito ali Desse jeitinho aqui E aí a água desce pelo cano Pela mangueirinha A água desce E para aqui do sistema de gatilho Esse sistema de gatilho aqui Ele já vem pronto Eu não mexi nele Então ele é simples demais Você encaixou lá em cima Você vem com a mangueirinha E encaixa aqui A regulagem aqui eu não mexi Porque já veio do jeito certinho O básico Agora olha a facilidade E a praticidade Para você fazer a limpeza De um bebedouro desse Desencaixa ele Vai derramar só um pouquinho Ele já para Não vai derramar mais Aí você vem aqui fora Veja bem Comece Vem aqui fora Joga essa água fora Porque é pouca água Não é muita água Liga a torneirinha Que eu instalei aqui E faz certo aqui Bem lisinho Não segura a crosta Simples demais Dois dedos desprestados Só de água Aí você pega ele de volta Aqui Vem aqui Ele já vem com esse suporte Você põe a mangueirinha Dentro do cano E encaixa o suporte Ele já vai começar A cair água automático Porque ficou leve Olha a água caindo Aí ele vai cair água aqui Como vocês vão observar aqui Ele vai parar já já O sistema de água Todo tempo que a galinha Beber aqui Vai ter essa água sempre fresquinha Para ela Então assim É muito da hora Você instala o arame Na lateral No mesmo rumo Que você instalou A sua mangueira Aí aqui você regula Ele já vem desse jeito aqui Você regula a altura Que você quer Eu coloquei como aqui Vão ficar as matrizes Então regulei a altura Já dos frangos adultos Das galinhas adultas Para não ficar jogando Muita poeira Ele já está quase parando Galera Deixa ele parar aqui Para vocês verem Como o negócio funciona Quase parando Esses bebedouro aqui É show de bola Ele parou Ou seja Ele chegou aqui Agora a galinha vai vir Vai beber Vai beber Vai beber Toda a linha que ela tirar aqui Vai cair de novo Pode ver que se baixar um pouquinho Subir um pouquinho A água vai E ele para automático Então ou seja A praticidade A rapidez De você trocar a água Da galinha É só chegar aqui Com a ração É muito simples E muito mais rápido Então eu indico Esses bebedouros Muita gente aí Eu vejo falar no YouTube Que não gosta Desse bebedouro Que dá problema Que isso Aquele outro Mas eu instalei aqui E olha Show de bola Eu indico O bebedouro automático Para vocês Colocar na propriedade De vocês aí Que é muito bacana Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Inscreve no canal Ativa o sininho Sempre que a gente tiver Uma novidade aqui Que a gente põe funcionar Eu vou mostrar para vocês Mas não deixa De se inscrever no canal Compartilhar E dar like Dar like Para o YouTube Entender que nossos vídeos São bacanas São legais Comente E compartilhe com a galera Muito obrigado aí A força do interior É nóis Valeu